Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui do Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza. É hora de conferir a crítica literária do coletivo Escambau. Hoje, o Wilson Júnior falou sobre o novo livro de uma das nossas escritoras mais premiadas, Socorro Ascioli. Olá, amigos do Papo Literário. Hoje, vamos falar do livro Sobre os Felizes de Socorro Ascioli. Se você não conhece a autora, talvez é uma das autoras de maior sucesso cearenses atualmente em atividade no mercado brasileiro. Ela é bem conhecida no país. Ela tem uma vasta obra de literatura infanto-juvenil. E apenas em 2014, ela lançou o seu primeiro livro voltado para o público adulto. A gente sabe que a linha dentro da literatura é muito tênue para esse tipo de coisa, mas o Cabeça de Santo foi um livro que não estaria dentro daqueles livros infanto-juvenis que ela costumava escrever. Além disso, ela é premiada. Um dos seus livros infanto-juvenis ganhou Jabuti e outras várias premiações a nível nacional. E esse livro, especificamente, o Sobre os Felizes, é até uma saída do lugar comum da escrita dela. É uma saída dela de onde ela costumava trabalhar. São crônicas que foram publicadas no jornal O Povo nos últimos anos aqui, se eu não me engano, nos últimos dois anos. E essas crônicas tratam sobre uma infinidade de temas, mas ela tem uma pegada muito própria na produção dessas narrativas literárias, que são narrativas meio que aquecem o coração. Os textos, essas crônicas, são aquelas crônicas bem good vibes, onde ela fala sobre alguma experiência, alguma vivência, algum aprendizado, alguma memória, sempre de uma forma meio que fazendo a gente refletir sobre a nossa própria vida e sobre o nosso lugar no mundo. Bem como a crônica brasileira é, né? Esse texto que, ao mesmo tempo, é literário, ao mesmo tempo é jornalístico, e está ali num diálogo quase informal com o leitor. Ela escolheu textos onde, apesar de que, dentro da produção dela, ela está sempre lidando com a questão das angústias do tempo, de questões políticas, não necessariamente isso data o texto e isso impede ele de ser lido por uma pessoa daqui a 10, 20, 30 anos, para que o livro possa, sim, vencer a barreira do tempo. Uma outra coisa que eu acho de suma importância de falar da Socorro Ascioli é o trabalho dela como formadora de escritores, como professora de escrita. Ela foi uma das primeiras pessoas a trazer cursos de escrita criativa aqui para o Ceará, aqui para a Fortaleza, cursos onde ensinava a criar contos, a criar crônicas, e mais recentemente ela criou uma formação, uma pós-graduação em escrita literária, da qual, por exemplo, eu sou aluno, né? E até recentemente apresentei o meu TCC, que é o romance que eu, eventualmente, vou publicar, e vocês devem ouvir falar dele aqui pelo Papo Literário. Mas é um lugar onde o escritor, um lugar para o escritor se colocar, que eu acho muito incomum, especialmente porque, de certa forma, você está formando novas pessoas para serem seus, entre aspas, seus concorrentes, e isso é uma postura muito generosa para um autor se colocar. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma carreira muito reconhecida dentro do meio literário, como escritora, ela tem uma carreira como professora de escrita também reconhecida a nível nacional. E esse é um lugar que eu, particularmente, almejo alcançar dentro da literatura. No fim das contas, a Socorro é o meu grande exemplo de escritor que eu quero ser, justamente por ela conseguir juntar de uma maneira tão coerente esses dois caminhos, que, apesar de próximos, são muito distintos. Então, eu espero que vocês busquem aí conhecer a obra dela, tanto a Infantos do Juvenil quanto a Adulta, mas, especialmente, o Sobre os Felizes, que foi o livro lançado recentemente pela editora Bluma. A gente se vê na próxima. O incentivo à leitura desde a infância tem sido, hoje, uma das maiores preocupações dos pais e dos educadores. Pensando nisso, o Shopping de Fortaleza realizou um festival literário voltado só para despertar esse hábito nos pequenos. Nessa turminha aqui, ninguém aprendeu a ler ainda, mas todos eles já sabem bem dar valor às histórias que a gente encontra nos livros. Eu gosto de ouvir o Chapeuzinho Vermelho, porque tem coisas legais e coisas felizes e coisas lindas, mas, no final, tudo é feliz. O João, por exemplo, está numa ansiedade só para começar a entender o significado das palavras. Mãe, eu leio isso daqui para ver, aí ela fala e eu tento repetir. Essas crianças são a esperança de um futuro com mais gosto pelo mundo das letras. O Brasil, hoje, é um dos países no mundo com menor taxa de leitura por habitante. Segundo uma pesquisa do Instituto ProLivro, o brasileiro lê, em média, 2,43 exemplares por ano. A mesma pesquisa revela que 30% da população nunca comprou um livro sequer. Números que poderiam ser melhores. Para colaborar com essa mudança, a carreta da leitura esteve nesse Shopping, para realizar atividades de literatura com as crianças. Nós temos que formar pessoas que leiam no Brasil. Ter a coragem de juntar palavras que formam uma frase e uma frase que forma uma história. Um dos maiores desafios da educação no Brasil hoje é fazer com que as crianças se interessem pela leitura mesmo antes de aprenderem a decifrar as palavras, seja através das figuras ou mesmo através das histórias contadas. Essa é uma saída para reduzir os índices de analfabetismo no país. No Brasil, 7% da população com 15 anos ou mais é considerada analfabeta de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2017, o que representa 11,5 milhões de pessoas. Mas como leitura é hábito, é prática, tem como mudar esse cenário. Isso pode começar dentro de casa. A Natália é mãe e professora. Ela faz questão de estimular a leitura com a filha. Eu acho muito importante para ela, como criança, estar dentro desse mundo da imaginação e também para estar um pouquinho fora do mundo real, né, que tem muita violência. Ah, eu estou com fome. Não tem problema, eu vou comer um pedacinho de queijo. Papel. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa desta vez foi feita na Livraria Saraiva. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza e os seus pulmões de funcionarem como deveriam. E o Will não dá a mínima para o novo tratamento experimental para o qual foi selecionado. Já o livro de autor nacional mais vendido foi Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. Do padre Fábio de Mello. A obra é um convite ao leitor para repensar sobre a vida. Quanto nos custa ser quem somos? Tem nos custado muito a fatura das emoções? Será que estamos satisfeitos com o que escolhemos ganhar ou perder? Somos fiéis ao que nos pede o coração? Então que tal não esperar que o outro lhe dê aquilo que só você pode oferecer? E o livro de autor local mais vendido foi O Cearense, de Parcifal Barroso. A obra apresenta um ensaio escrito pelo autor que discorre sobre o povo cearense fundamentando-se em estudos de ciências sociais, história do Brasil e da região. E em sua experiência como político e professor, refletindo acerca do que é a cearensidade, abordando questões como a origem e os traços culturais do nosso povo. Nosso Clipoema de hoje foi inspirado em versos de Alexander Pushkin, considerado o maior poeta russo na época romântica e o real fundador da moderna novela, tendo influenciado grandes autores como Gogol e Tukiniev. Pushkin morreu exatamente em junho de 1837, durante um duelo contra o amante da esposa desafiado por ele. Fundo nos veios da Sibélia tem de paciência e brilho. Jamais é vão sofrer pena severa quando são altos os ideais. Constante irmã da desventura, logo a experiência propícia júpilo e ardor na furna escura. Há de chegar o ansiado dia, amo de alcançar-vos amizade e amor, rompendo a trancatróis, como, através de muro ou grade, chega-vos livre a minha voz. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do Mundo das Letras para vocês. Até lá! E o Papo Literário de hoje fica por aqui.